A CIDADE NO BRASIL Quando o falecimento, a família se reuniu para comemorar o aniversário de 85 anos do seu pai? E o seu filho, Ransom, também compareceu? Sim, mas foi embora mais cedo. Acho que a Linda ficou chateada. Walt bebia e ficava corajoso. E discutia com o Harlan. O quê? O que o Richard falou? Está me testando, detetive. Buscamos os detalhes para entender como ele morreu. Quer dizer que alguém matou ele? E acha que um de nós, alguém da família, matou ele? Sr. Blank, acabei de enterrar meu pai que se suicidou. Por que está aqui? Eu desconfio de assassinato. Não eliminei nenhum suspeito. O diretor de Star Wars, Os Últimos Jedi. Harlan estava limpando a casa. Todos na família têm possíveis motivos. Harlan planejava cortar o dinheiro da Joni? Ele planejou demitir Walter? O Richard estava tendo um caso? É uma suposição bem profunda. Engraçado, Ransom. Você não foi no funeral, mas chegou cedo na leitura do testamento. Vai se ferrar. Ótimo isso. Ransom, tira esse sorrisinho. Para com isso, merdinha. Nós precisamos fazer isso mais vezes. A família está desesperada. Quando as pessoas ficam desesperadas, é aí que mostram as vagas. Essa teia está embaraçada. E ainda não acabamos de desembaraçá-la. Ainda não. Em dezembro. Estou esperando a grande revelação. Todos mentiram para mim. Tem algum culpado por trás disso tudo? Você sabe de alguma coisa? Fala. Pai, meu Deus. Fala o que aconteceu com meu avô. Acho que você quer me falar alguma coisa. Entre facas e segredos. Somente nos cinemas. Hey, it's Lisa here. Did you know that the first picture to sweep all five Major Academy Awards, winning for Best Picture, Best Actor, Best Actress, Best Director, and Best Screenplay, was Frank Capra's It Happened One Night from 1934. The second movie to do the same was One Flew Over the Cookiness from 1975. Do you like my t-shirt? You can get one for yourself in the description below.